Aqui mais as coroas Fazendo a lasanha aí, ó O material da lasanha Isso aqui é Edna, minha mãe O amor da minha vida Ó, o que que é isso aí, mãe? Tá mexendo aí? É pra lasanha? É o molho da lasanha O molho da lasanha O creme da lasanha, ó Meus amores Amor tá ali também, né, amor? Te amo Bye